Hoje eu quero compartilhar com você mais uma iluminada dos nossos tempos E dessa vez é uma mulher, o nome dela é Byron Katie Uma americana que era simplesmente uma dona de casa E alguma coisa muito especial aconteceu na vida dela Eu conheci a Byron Katie de uma maneira inusitada Eu queria muito ir num evento que ia acontecer na Califórnia Tendo início às 4 horas da manhã E convenci os meus amigos a me levarem até esse local A gente acordou às 2 da manhã, dormimos algumas horas E pegamos um carro para dirigir aproximadamente uma hora e meia até esse lugar E no caminho, o meu amigo que estava dirigindo falou assim Ah, vamos ouvir alguma coisa Pega aí um CD no compartimento de CDs do carro Eu estendi o braço assim, era de noite, eu não sabia qual CD pegar Eu simplesmente peguei qualquer um E coloquei para tocar E na verdade, era um audiobook da Byron Katie O nome desse audiobook, um livro feito áudio É a Thousand Names for Joy Mil Nomes para a Alegria A gente ainda não tem os livros dela traduzidos para o português Mas o que aconteceu foi que eu comecei a ouvir A Thousand Names for Joy Mil Nomes para a Alegria E nesse CD específico que eu coloquei para tocar Ela dizia assim Eu recebo muitos e-mails todos os dias Muitos E eu simplesmente escolho alguns para responder Aleatoriamente E os outros Ah, os outros vão ter que esperar para uma outra oportunidade Porque isso foi o que eu pude fazer hoje E foi uma coisa muito simples e tão verdadeira isso que eu ouvi Que eu consegui perceber a sabedoria por trás daquelas palavras Naquele momento da minha vida Era uma época que eu fazia listas De tudo que eu tinha para fazer no dia E o que acontecia todos os dias Era que no final do dia Eu ficava frustrada Porque eu não tinha conseguido acabar E eu sei que você faz isso também E quando eu ouvi da Byron Katie Que ela, uma pessoa que transmitia essa sabedoria por suas palavras Simplesmente aceitava o ritmo das coisas como elas são Eu continuei ouvindo o CD todo E ela falava disso Ela fala muito a respeito da realidade E ela diz a seguinte frase A realidade é Deus Por quê? Porque a realidade põe as regras sobre sua vida E a gente só tem uma coisa a fazer Quando a gente se confronta com a realidade ou com Deus Aceitar Sabe aquela frase Aceita que dói menos? É bem isso O que você faz diante da realidade que se apresenta a você Ou de Deus? Ou você aceita as coisas do jeito que elas são Encontra o seu centro E procura lidar da melhor maneira que você pode com aquilo? Ou você briga com a realidade? E brigar com a realidade Sabe o que acontece? A gente perde Todas as vezes Eu vou contar para você A história da Byron Katie Como que ela se iluminou O que aconteceu com ela E qual foi o método que ela deixou para nós Para que a gente encontre um caminho De autoconhecimento e paz também A Byron Katie Era uma dona de casa E corretora de imóveis No interior da Califórnia Uma cidadezinha bem pequena No meio do deserto Eu já estive na cidade dela E eu posso imaginar Como que ela se sentia ali Uma cidade pequena No meio do deserto Ela era uma típica Cidadã Dona de casa Norte-americana Com três filhos E o que acontece com as mulheres Típicas Donas de casa Norte-americanas Com três filhos E engordou E ela ficou gordinha E deprimida E infeliz Com aquela vida Que ela estava levando Será que Isso está acontecendo Com alguém que você conhece também? E diante dessa Depressão Dessa infelicidade dela Um dia Ela estava assistindo TV E viu Um comercial de um spa E pensou Ah Eu sei porque eu estou infeliz É porque eu estou gorda Será que você conhece alguém assim? Então Acho que eu preciso ir para um spa E ela procurou Através do plano de saúde dela Se eles pagavam Aquele spa maravilhoso Que estava na propaganda E obviamente A resposta foi Não O plano de saúde Pagava ali Um outro lugar Um spa diferente E ela foi para lá Passou com O psiquiatra O nutrólogo O outro médico As enfermeiras E deixaram ela ficar internada no spa Lá no último quarto Dois andares Acima Sozinha Mais tarde Mais tarde Ela soube Por que ela foi colocada nesse quarto Porque ela foi diagnosticada Como uma pessoa Depressiva Maníaca E violenta Olha só E as enfermeiras do local Deixavam panelas No meio da escada Para que soubessem Quando ela estivesse descendo E se preparassem Que interessante Não é? Bom A Katie Como ela é chamada Ela Ficou internada Nesse spa Durante algum tempo Voltou para casa medicada Possivelmente Com psicotrópicos Remédios para dormir Remédios Reguladores de humor Antidepressivos E algum remedinho Para emagrecer Também E obviamente Isso não levou a lugar nenhum O que aconteceu Foi que ela foi ficando Cada vez pior Ela conta Nas suas palestras Que ela tinha Uma religião Sabe qual era a religião? Reclamar Das roupas Espalhadas pela casa E das meias Que os filhos adolescentes Deixavam pelo chão Ela disse Que isso era uma religião Porque ela praticava Isso todos os dias E ela conta Que foi ficando Tão mal Tão mal Violenta Com sua família Depressiva Consigo mesma Que chegou um ponto Que ela se trancou No quarto E não se achava Digna de mais nada Ela já não escovava Os dentes Já não tomava banho E já não se comunicava Com a maioria das pessoas De vez em quando Alguém batia na porta E levava para ela Algo para comer E assim foi Um dia Ela conta Que caiu da cama E ficou deitada No chão Com o pensamento De que ela não era digna Nem sequer De voltar para a cama Dela E ficou no chão E ali Nesse lugar Da Califórnia No deserto Assim como no Brasil Entram as baratas Pela casa No verão E uma barata Entrou no quarto Da Katie E subiu nela Enquanto ela estava ali Deitada no chão E nesse momento A Katie Olhou para a barata Subindo nela E teve o seguinte pensamento Eu E a barata Somos um só Esse pensamento Transportou A consciência dela Para a consciência De unidade Com aquele inseto E da unidade Com o inseto Ela foi para a unidade Com todas as coisas Não é impressionante Ela conta Que se levantou Do chão Sem saber Se quer Quem ela era De tanto O estado De unidade Com todas as coisas Estava presente nela Ela olhou pelo quarto Viu um espelho Foi até o espelho Olhou para o espelho E viu uma mulher E pensou Ah Eu sou uma mulher Então Algum tempo depois Alguém bateu na porta Katie Katie E ela pensou Ah Eu me chamo Katie E assim Dessa forma Ela foi retomando A consciência individual Do personagem Que ela vivia Naquele momento Que ela vive Que é Byron Katie Da unidade Do todo Para a dualidade O pequeno eu E ela voltou Para a vida dela A princípio As pessoas não acreditavam No que tinha acontecido Até a própria família Demorou para entender Que ela era outra pessoa As pessoas começaram A falar sobre ela As pessoas se dirigiam A sua casa E falavam assim É verdade Que você agora É uma iluminada E ela Que nem sequer sabia O que era isso Pensava assim Iluminada Não sei Eu só estou em paz E assim foi Muita coisa aconteceu Na vida da Byron Katie Antes Dela finalmente Entregar para o mundo Um método De trabalho De autoconhecimento E paz Como ela chama Esse método Se chama The Work E aqui no nosso Descritivo Tem o link Para o site dela Infelizmente A gente ainda não tem Nada em português Faz parte dos meus projetos Também trazer Esse método Para o Brasil E traduzir A obra dela Para o português De qualquer forma Vou te contar agora Como que ela desenvolveu O método Ela conta Que estava Sempre em paz Porque o seu campo De pensamentos Estava tranquilo De repente Um dia Ela percebeu Que a mente Começou a produzir Pensamentos Do tipo Minha mãe Não me ama Minha mãe Gosta mais Das minhas irmãs Do que de mim Não adianta Eu falar com a minha mãe Porque ela não vai me ouvir E coisas desse tipo E ela percebeu Que esses pensamentos Atiravam Do estado de paz Que ela tinha conquistado E a primeira pergunta Que brotou Para ela Foi Nossa Esses pensamentos Estão acontecendo Na minha mente E ela percebeu Isso porque A consciência dela Estava fora da mente Como um observador De si mesmo E ela viu Esses pensamentos Estão me causando Estresse Será que o pensamento É verdade? Então ela desenvolveu Um método Consigo mesma Que dizia assim Este pensamento É verdade? E aí Ela analisava O pensamento E depois Você tem Absoluta certeza De que esse pensamento É verdade? E ela analisava O pensamento E depois Ela pensava Como você Se sente Quando acredita Nesse pensamento? E analisava Ah E como seria Se esse pensamento Não existisse? E analisava Então por último Ela chegava Chegou E chegava A conclusão De que aquele pensamento Era falso E de que havia Um outro pensamento Que ela podia criar Mais verdadeiro Do que o primeiro Todo método Da Byron Katie É um método De análise Dos próprios pensamentos Para a gente entender Esse método É importante Entender Que você não pensa Essa é uma afirmação Que pode causar polêmica Aqui Você não pensa Como assim? Eu te pergunto agora Quem bate o seu coração? Quem bate o seu coração? Ué O coração bate sozinho Não é? Existe um sistema Autônomo Que bate o seu coração Uma inteligência física Que bate o seu coração Você não pensa Para o coração bater Eu pergunto Quem cresce As suas unhas? Ninguém cresce As suas unhas Ou talvez seja Uma inteligência Autônoma As unhas Crescem Por si Elas foram programadas Para crescer Hum Quem digere Sua comida? E assim por diante Tudo O que a gente tem No nosso corpo A grande maioria Das funções físicas São autônomas A gente tem Pouca consciência A gente ensina o corpo Ensina a mão A ir lá Pegar um objeto Mas na hora que você Precisa de um objeto A mão vai sozinha E pega Porque ela aprendeu Semi-automaticamente Dirigir um carro Falar o idioma Que você fala Semi-automático Da mesma maneira Existe em você Um grande órgão Um órgão invisível Que tem as dimensões Dos seus braços Abertos Em todas as direções Esse grande órgão Se chama mente Campo de pensamentos E sabe o que ele faz O tempo todo Cria pensamentos 24 horas por dia Quando você está acordado Os pensamentos Têm a ver Com as coisas Que você está vendo Que está vivendo Que os seus sentidos Estão capturando Quando você dorme Os sentidos Externos Se fecham E os sentidos Internos Se abrem E os pensamentos Continuam sendo criados Na forma de sonhos De uma outra forma Acontece que a consciência Presa no campo De pensamentos Acredita neles E acredita que é ela Que pensa Mas não é verdade Se você começar A assistir Programas de violência Na televisão Noticiários Sabe do que vai se preencher O seu campo de pensamentos? De pensamentos de violência Que pode até chegar A atrair alguma violência Para você Se você começar A ler livros De autoconhecimento A assistir Essas aulas aqui Ou outras aulas A orar A meditar Esses são os pensamentos Que serão criados Porque o seu campo De pensamentos Trabalha sozinho De acordo ao alimento Que você dá para ele E a consciência Nisso tudo Acredita Ou não Nos pensamentos criados Quando a consciência Está presa Dentro desse campo De pensamentos Ela não tem muita opção Ela se apega Aqui ou ali E às vezes Esse aqui Ou ali É o seu verdadeiro inferno É a vida Como a pessoa Que você julga O tempo todo A maior parte De nós Julga Ferozmente A pessoa Que mora Na tua casa E que diz Que te ama Por exemplo O teu marido A tua mulher A tua mãe O teu filho E o seu campo De pensamentos Julga Ferozmente Essa pessoa O método Da Byron Katie Começa Com você Criar uma lista Com todos Esses julgamentos A respeito De alguém Escolha alguém próximo O alvo Dos seus julgamentos O alvo Das suas crenças Que pode ser Por exemplo O seu companheiro E você diz assim Ele O nome dele Deveria Arrumar um emprego melhor Ele Seu companheiro Deveria Me tratar melhor Ele deveria Falar Com mais propriedade Ele deveria Ser menos grosseiro Ele deveria Cuidar da própria saúde Etc Etc E eu fui aqui Bem simpática Porque os nossos julgamentos São muito mais ferozes Do que isso Então De acordo O método Da Byron Katie Você deve Analisar Cada um Desses pensamentos Que você escreveu Na sua lista E ver Se ele realmente É verdade Ou se existe Algo mais verdadeiro Do que esse pensamento A Byron Katie Ainda é Ainda se comporta Como uma dona De casa Norte-americana Ela é Extremamente simpática Extremamente simples E através dela E dos outros Iluminados Que eu conheço Eu pude ver Que o ego O personagem Continua existindo Mesmo quando A gente ilumina Só que a grande Diferença É que ele está Em função De uma verdade Maior Num vídeo Próximo Eu vou explicar Com um pouco mais De detalhes O método Do The Work E talvez Ele possa ser útil Para você Se você gostou Do que eu pude Compartilhar Com você hoje Se inscreva No nosso canal Acione o sininho De notificação Para você Saber Quando a gente Postar um vídeo novo E compartilhe Com seus amigos Então Tchau Tchau Tchau